Às vezes a gente tem que ser meio louco mesmo, extremamente obstinado, porque a loucura funciona desde que exista disciplina. Um objetivo muito claro, pé no chão e a humildade de saber que a gente vai errar muito, vai aprender com os erros e continuar. E assim se inicia a nossa jornada até Santa Catarina e Itajaí, em direção ao canil Guarda e Proteção para a busca da mais nova integrante da família Von Blanc. Viajamos mais de mil quilômetros, pois sabíamos que não nos iríamos nos arrepender. Fernando, que é proprietário do canil, treinador e competidor, traz consigo mesmo uma vasta experiência no mundo canino. Quando for comprar um cão, antes de tudo pesquise um pouco sobre o criador, tente descobrir se realmente há paixão pelo que ele faz. Posteriormente, vá atrás de mais conhecimento sobre a raça, pois é necessário você saber as suas necessidades, vantagens e desvantagens, e se elas se enquadram no seu estilo de vida. Peça para o criador lhe informar sobre o temperamento dos pais do filhote e, se possível, até mesmo dos avós, pois é igual aquele ditado, uma fruta não cai muito distante do seu pé. Então, é bem provável que o filhote irá trazer e carregar consigo toda aquela genética dos seus antepassados. Isso é muito importante, tanto pela saúde, quanto pelo equilíbrio emocional do filhote. E, finalmente, nós chegamos a Itajaí. Já fomos direto conhecer a praia, mas como naquele ditado, a alegria de pobre dura pouco, o tempo estava tão ruim que não dava nem para dar um mergulho. E, finalmente, nós chegamos a Itajaí. Depois de uma noite de sono, madrugamos novamente e partiu o canil guarda e proteção. Principalmente, tenho a agradecer ao Fernando por ter madrugado junto conosco para poder nos receber em seu canil. Depois de vocês terem contemplado toda essa beleza de paisagem, chegamos ao nosso destino. Temos uma aqui mais clara que é boa para caralho. Um pouquinho mais insegura, mas a outra trouxe alguma coisa para levar. Nossa visita foi bem rápida, pois teremos que retornar tudo novamente para chegar em Dourados, Mato Grosso do Sul. Mas, agora, nós estávamos acompanhados com a mais nova integrante da nossa família. Ela já foi pelo lado de dentro do carro para poder se acostumar, se habituar conosco. Até chegar ao hotel, onde ela iria seguir viagem em sua caixa de transporte. Onde a gente consegue ter uma maior segurança do cão ali. O cão acaba relaxando também, curtindo a viagem, sem se estressar. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.